Tá bom Mas vou começar primeiro com as pessoas que se inscreveram Dona Odete, por favor, a senhora quer a taça A taça grande, a média ou a pequena? Eu prefiro a grande Na minha vida tudo é grande Tudo é grande, Dona Odete? Tudo é grande, eu sou igual a Gabi Tudo é grande Adoro! Por que é que a senhora resolveu se inscrever pra participar da taça? Pelo dinheiro ou por que a senhora grita muito mesmo? Porque eu grito muito Eu gosto de participar, eu grito Eu já fui locutora de rádio, atriz de teatro Então sempre gritei E agora com esses 7 mil reais Gente, eu pretendo comprar um cachorrinho Um cachorro? Nossa, que caro esse cachorro É, mas é de duas pernas, com 25 anos Olha, ó, tem na promoção Olha Olha Da onde você vê nos estados? Espera, sai cada coisa Vamos ver então, Dona Odete Meninos, a semana retrasada Vocês mostraram pra gente O teste, o desafio da taça Com roqueiros Na galeria do rock Na galeria do rock Importante, por que? Tem que pegar sempre na haste Se você encostar o seu dedo na própria taça Atrapalha Atrapalha Então segurando na taça não tem problema nenhum Odete, você quer segurar? O que é que fica na mesinha? Eu prefiro segurar Eu treinei segurando Segurando? Então vamos lá Valendo 7 mil reais Pode colocar os óculos Pode pegar a taça Vamos lá Escuta o tom Tá vendo? É nesse tom que você tem que gritar pra que a taça estoure Ok, vamos lá Agora sim, valendo Primeiro Segundo Vamos ouvir o tom novamente Terceira e última chance, Odete Vamos lá Boa sorte É um pouco mais grave Oh meu Deus Que pena, Odete Obrigada, Odete Ai, ai Não, beijo Pode sair por aqui, Odete Obrigada pela parte